Estamos de volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV, trazendo um tema muito bacana, que é insônia versus nutrição funcional. E estamos aqui no estúdio com o doutor Vitor Hugo, nutricionista. É com ele o programa de hoje, pra você que chegou aí agora. Nós já discutimos um pouquinho, falamos um pouquinho sobre o que é insônia, tá? E agora a gente vai continuar nosso bate-papo aqui, né? Deixa eu te perguntar aqui, que rotinas, a gente falou um pouquinho sobre algumas situações que podem desencadear a insônia, né? E eu queria, assim, que tu falasse um pouco mais sobre que rotinas, que tipos de comportamentos que, de fato, levam a esse sintoma, né? A essa situação de insônia. Boa pergunta. O que acontece, devido à sociedade que a gente vive hoje, né? Nós temos ali uma demanda de atividades a serem colocadas em dia, é cuidar de menino, é cuidar de casa, é cuidar de marido, é trazer o sustento pra dentro de casa. Então, essas multitarefas, meio que as 12 horas do dia, não são suficientes pra gente cumprir. E aí o que acontece? Alguns hábitos acabam interferindo na qualidade desse sono. Vamos pontuar alguns deles, né? São vários. Nós temos um hábito que é extremamente, como eu poderia dizer, extremamente maléfico pra pessoas que têm dificuldade pra pegar no sono, que é o jantar tarde. Nós temos um hábito que é cultural, um hábito que já é enraizado no nosso cotidiano, que é jantar tarde, 9, 10 horas da noite. Nós, seres humanos, não fomos criados para nos alimentarmos à noite. Você já observou, Dármina, como é o hábito das aves? Você já viu uma galinha ou um pássaro ciscando à noite procurando alimento? Vou lá pra roça, eu não vejo isso, não. Então, em 34 anos de existência, eu nunca vi. Por quê? Eles entendem que nós somos criados para nos alimentarmos durante o dia. Nós somos seres diurnos, nós não somos seres noturnos. Então, um hábito nocivo nesse sentido, que interfere na qualidade do sono da maior parte das pessoas, não tô dizendo que é o único, é o jantar muito tarde. Ou seja, o seu corpo, ele vai ter que desprender de energia para poder realizar o processo digestivo, em vez de investir na qualidade do seu sono. Eu sempre digo, quem janta tarde, quem faz a última refeição tarde, não dorme, adormece. Dormir é uma coisa, adormecer é outra. Outro fator é a exposição excessiva à luz. Essa luz aqui, que nos ilumina. O hormônio do sono se chama melatonina. A melatonina é produzida pela glândula pineal. É uma glândula que fica aqui no cérebro. Uma das principais produtoras. Essa glândula, ela é dependente de um ambiente escuro. Ela é dependente de noite para ser produzida. Então, a partir do momento, quanto mais você se expõe à luz no período noturno, menos a glândula pineal vai produzir melatonina. Ou seja, o que nós temos hoje? São pessoas que ficam o dia inteiro ou no computador, ou no celular, ou qualquer tipo de aparelho que emita luz, como a TV. Aí, junto com isso, o indivíduo vai ver uma TV, vai assistir jornal com notícias ruins, desagradáveis, vai ver um filme de violência. Vai só potencializando. Só potencializando. Então, você vê que não é só uma coisa. São vários fatores que promovem a péssima qualidade do sono. Aí, o indivíduo que vai assistir um filme de terror, vai ver um jornal com notícias desagradáveis, ele está estimulando a glândula adrenal dele a produzir cortisol, o hormônio do estresse. Aí, o cortisol sobe, a melatonina, pela exposição à luz, diminui, como é que você dorme? Não tem como. Fica ligadão ali, né? Fica ligadão. Então, tem outros fatores, como, por exemplo, o uso de bebidas estimulantes. A bebida estimulante mais conhecida que nós temos hoje é o café. Não estou aqui para demonizar o hábito de jantar, não. Vi uma entrevista na televisão de que um nutricionista falou que não pode jantar. Não. Não é que não pode jantar. A questão é que jantar é esse e qual o horário desse jantar. E o outro são as bebidas estimulantes. Então, tem pessoas que tomam uma garrafa de café por dia. Então, se você se percebe como uma pessoa com características ansiosas, com características que não tem um sono reparador, bebidas estimulantes para você não é bem-vindo. Ah, mas eu só tomo café na primeira hora do dia. Esse café está reverberando lá no seu sistema circulatório até a hora de você dormir. E outro, né, Victor? Cada pessoa reage de uma forma, né? Porque, às vezes, é igual o que tu falou lá atrás, né? Assim, às vezes, o que dá certo para mim não vai dar certo para fulano. Então, a gente não pode tirar como base tudo. Porém, existem certas situações, né? Assim, todos os dias você janta às 10 horas, não está legal. E está tendo insônia, igual tu falou agora, né? E está tendo insônia, vamos ver o que dá para corrigir. Eu sempre falo para os meus pacientes, imponha um limite no jantar. Eu tenho um paciente que fala que janta às 11 horas da noite, tenho um paciente que fala que janta às 9, outros às 8, às 10, depende muito. Eu falo para ele, eu sempre falo nas minhas consultas, o que é ideal e o que é real. Nós temos sempre que trabalhar levando em vistas aquilo que é ideal. Então, o meu real hoje, eu janto todo dia às 10 horas, mas qual é o ideal? Eu sempre falo para eles, coloquem o limite até às 7 e meia. Quanto mais próximo do pôr do sol, melhor. Esse é o ideal. Nós devemos sempre, eu sempre falo para eles, anotem, isso aqui é informação de ouro, viu? Nós devemos sempre que possível preservar o jejum noturno. Nós não fomos feitos, nós não fomos criados para nos alimentar à noite. Principalmente refeições copiosas, refeições pesadas, que é o que a maior parte das pessoas fazem. Parte de lanches, refrigerantes. Vamos combinar. Além de serem refeições pesadas, são refeições carregadas em açúcar, carboidrato, que potencializam mais ainda, não só a falta de sono, mas outros aspectos da saúde também. Sim, várias outras situações. Igual, estava falando a respeito, por exemplo, a gente que tem essa condição do dia a dia, muito intenso, trabalhando, correndo e tudo. Às vezes não se alimenta durante o dia. E aí o momento que vai parar é qual? A noite. A noite aí quer tirar o atraso do dia inteiro. O que ele não comeu ao longo do dia, ele quer comer à noite. O que ele não bebeu ao longo do dia, ele quer beber à noite. É bem por aí. Então, é toda essa questão. Se você for ver a fundo, são literalmente maus hábitos que nós cultivamos desde a primeira infância, que a gente aprende dos pais. Então, a gente vai cultivando isso e vai passando de geração em geração. Vitor, e tem alimentos que melhoram a qualidade do sono? Que eu sei que é uma pergunta que todo mundo ou te faz ou que está aí assistindo e gostaria de fazer. Se tem algo, se é algum alimento que vá melhorar, que vá ajudar a ter uma qualidade no sono? Sim, existem alguns alimentos que melhoram a produção destes hormônios, destes neurotransmissores, que são responsáveis não só pelo relaxamento, mas também pela boa qualidade do sono. Só que, Dármina, tem um porém. Não é comer um alimento específico, não é usar uma alimentação específica que vai necessariamente fazer com que eu tenha sono. Então, por exemplo, alguns alimentos práticos e acessíveis para a gente. A aveia é uma boa opção, ajuda na qualidade do sono. Kiwi, nozes, tâmara. Então, quer dizer que se eu comer estes alimentos, eu vou dormir bem. Não. E os outros fatores? Não adianta eu comer aveia, não adianta eu comer kiwi e ficar pendurado na televisão até o horário de dormir, ficar pendurado no telefone. Então, não é bem um alimento específico, mas existem sim. Aveia, principalmente. Kiwi tem estudos exatamente sobre o kiwi, não só na constipação intestinal. Já vai mais uma dica fora do assunto. Constipação intestinal, kiwi excelente e também para a qualidade do sono. Ele tem uma substância chamada fitomelatonina, ou seja, a melatonina de origem vegetal. Esses alimentos estão na quantidade maior. E também tem triptofano. O triptofano é usado, é um aminoácido usado pelo nosso corpo para produzir o neurotransmissor serotonina, que depois vai ser convertido em melatonina, que é o hormônio do sono. Mas sim, a nutrição, a alimentação pode ajudar em muito os quadros de insônia. Só basta ajustar aquilo que está errado, mas pode ajudar bastante. Então, se eu pegar essas dicasinhas, vamos dizer assim, essas dicas ali, e estar ingerindo, fazer o negesto, isso pode me ajudar a ir corrigindo essa questão da insônia? Então, por exemplo, às vezes quando eu tenho um paciente que tem comportamento compulsivo à noite, que geralmente as pessoas, quando tem compulsão alimentar, é do final do dia para o início da noite, justamente porque nós temos uma queda significativa do neurotransmissor serotonina. Então, eu sempre coloco para eles, assim, no lanche da tarde, coloco uma aveia com banana, a banana é fonte de triptofano, vai estimular a produção de serotonina, consequentemente vai estimular a produção de melatonina. Então, meio que eu coloco refeições estratégicas no final do dia, já pensando na qualidade do sono dele. Então, não só alimentos, como também algumas ervas, algumas plantas que induzem a um maior estado de relaxamento, fazem essa regulação que nós conversamos a princípio do glutamato com o gaba, como, por exemplo, passiflora encarnata, que é a folha do maracujá, erva cidreira, também conhecida como melissa, mulungu, todos eles, se usados de forma estratégica no momento e na hora certa, produzem um resultado incrivelmente fantástico. Ótimo. E aí, agora eu quero saber o contrário, né? Alguns alimentos aí que promovem a insônia. Tu já falou aí do café, né? Tem mais algum alimento que acabam ali estimulando de uma certa forma, né? Para que eu tenha insônia? Olha, o principal deles são bebidas estimulantes, né? Então, o que são as bebidas estimulantes, né? Se eu tenho um paciente que ele me vem com uma queixa significativa de insônia, eu vou pedir para ele, na medida do possível, para ele tirar café, chá verde e bebidas açucaradas. Especialmente Coca-Cola, porque na Coca-Cola nós temos cafeína também. Então, estes três são os mais comuns que a gente encontra no nosso cotidiano, nas nossas refeições, nos nossos hábitos de vida. Café, chá verde nem tanto, mas tem pessoas que gostam. E mesmo que a pessoa não use, eu tenho que trazer a ele essa informação, né? Interessante, porque eu vejo muitas pessoas que até, para perda de peso, falam que tomam chá verde, né? É, tem vários chás aí, vários mix de chás que tem o chá verde junto. Então, se eu já sou um indivíduo que eu tenho dificuldade para dormir, o chá verde, para mim, não vai ser a melhor escolha. Não que ele seja uma erva que não seja benéfica. O chá verde é uma erva incrível. Se você buscar aí nos dados acadêmicos, dados científicos e ver as propriedades medicinais do chá verde, são incrivelmente maravilhosas. Mas para um indivíduo que tem um quadro de insônia crônico, que sempre reclama que tem dificuldade para dormir, não é a melhor bebida. Aí você fala, tenho que excluir o café da minha vida? Principalmente se você estiver em uma fase muito crítica e muito crônica, eu faço uma, eu sugiro uma restrição mais severa a princípio. Depois que as coisas começarem a regular, que a gente for identificando os principais gatilhos, a gente pode voltar com a bebida. De preferência, assim, açúcar, né? Que é outra coisa que acaba pegando muito. Que é outra situação. Você está tomando café para quê? Para sentir o gosto do açúcar ou da bebida? A gente tem esse hábito cultural de querer mascarar tudo. Tudo a gente tem que pôr açúcar. Açúcar, leite condensado. Vai fazer uma salada de fruta, tem que pôr leite condensado. Não sei qual é a relação entre uma coisa e uma outra. Então, a gente fica continuamente mascarando o sabor dos alimentos. São poucas coisas que a gente consegue, de fato, sentir a essência e o sabor do alimento real. Verdade. A gente já está encerrando o segundo bloco. Nossa, o Victor está passando muito rápido, não está? E ainda tem um monte de coisa aqui para a gente discutir, viu? Então, não saiam daí. Fique ligadinho que já já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Drogaria São Lucas, onde você encontra uma linha completa de medicamentos e cosméticos. Nossa família cuidando da sua. Dá uma passadinha lá. Fica lá na Avenida Paraíso 1001, em frente à Praça da Liberdade. Lá tem o melhor atendimento para você. Lá tem o melhor atendimento para você. Tchau.